A Marela é uma pessoa, a Marela é uma pessoa, a Marela é uma pessoa, a Marela é uma pessoa. Eu já não tenho o meu canal, devo lenço. Já tá tudo preparado, digo que é minha voz. Foi nela por favor, quis oh mania que eu que faço a festa Foi nela gostarso, contractors o meu campeão Foi nessa vez, eu também vou te parar Eu não te torcedo a tudo pra dançar Eu não' tava mal, eu também vim. Só o pai ralывать, eu também vou te etcetera Eu não te torcedo a tudo pra dançar Eu não te tor course, eu também vou cada um T C D C C C C C C C L C Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Se eu sei o que é pra poder te verá E eu vou nos dar uma condição Que eu te quero falar Gata menino, gata em mamãe Gata menino, gata em mamãe Eu vou sair de novo, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão.